Oi mãe, tudo bem? Você por aqui? Nossa! Pois é, eu não sabia que você estava trabalhando aqui nessa confeitaria. Ai, eu tô, mas... Mamis, eu tô com medo de uma... Ué, vem pra cá, pode entrar. Não, não posso não, aí é pra quem é vendedor ou dono. Eu vou buscar algum... Doce? Pirulito de chocolate. Eu vou abrir aqui a minha gavetinha pra pegar um dinheirinho daqui. Olha aqui, mami. Ai, que fofo. Aqui, ó, tem... Eu vou pegar um ticket pro cinema. Dinheiro, dinheiro. Vou pegar umas moedas daqui. Pronto, pronto, mami. Hum, o que é o dinheiro? Você pode cobrar pra mim, então, um pedaço de bolo? Aham, deixa eu digitar aqui. Pedaço de bolo, tá. E um cookie. Aham, aham. Pode me dar o dinheiro. Tá aqui. Ah, deixa eu guardar aqui na gavetinha. Pronto, mami. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ah, eu acho que eu vou pegar aqui um... Mami? A porta de vidro tá trancada. E o que aconteceu com você? Quando eu tentei sair, eu morri. Aham, eu também morri. Então tem alguma coisa estranha nesse lugar. Ainda bem que nosso mundo é mágico, né? É. Olha aqui, ó. O chefe... O que, mami? O chefe da confeitaria ficou louco. E ele fez um donut monstro. Como assim? Eu tava com tanta vontade de comer um donut. Ah, mas monstro não dá, né? Vamos fugir? Ah, tem como eu pegar aqui um salgadinho? Tem alguma coisa acontecendo e você tá pensando em comer, Luluca? Mas vamos embora. Ah, tá bom. Olha o chefe maluco aqui, mami. Então corre. Você pulou pela cabeça dele. Vamos fugir, mami. Vamos. Olá, meninos e meninos. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um... Roblox. E não estou sozinha. Estou aqui mais uma vez junto da mamãe. Oi, pessoal. Tudo bem? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox Escape, né, mami? Isso. E hoje nós vamos fugir de onde? Tá como feitaria. E quando eu partilho, eu sou estudada aqui, né, já vai dar o seu like e se inscreve aqui no meu outro canal, o meu outro canal, o Crescento, o Mano, o Luca e o Dora lá para o vídeo. Prontão, só pra mim, tá? A gente vai escapar com os nossos amigos. Só pra Giovana, Lu. Eu acho que o Felipe teve que sair. Ah, mas a gente estava com outro inscrito aqui, que era o Felipe Murder, mas a gente está com a Giovana OFC, não sei se é OFC, não sei, mas um beijão pra você. E com a Isabela. E com a Isabela, um, três, dois, quatro, oito. Beijo pra vocês duas, meninas. Então vamos, Luluca. Bora lá, mami. Posso, posso? Luluca. Oi. Eu sei que você é faminha, mas não vai tentar comer o croissant. Eu tentei comer o croissant e te morrei. E nós morremos juntas. O croissant deve ter algum veneno. Ai, que estranho, mami. Mas vamos continuar. Vamos. Sem comer o croissant agora, hein? Sem encostar, hein? Sem querer comer, né? Porque a gente foi abrir a bocona e quis comer. A Gi voltou e morreu, mami. Cuidado, não vai morrer no corpinho da Gi. Olha, mami, tem um croissant integral aqui. Hum, integral ou tá mofado, hein? Eu acho que tá mofado. Vamos fugir daqui? Vamos. Chegamos, mami, vem. Checkpoint, tem aí? Tem. Doritos. Quem aí gosta de Doritos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu. Eu também amo, mami. É um salgadinho muito gostoso, né, mami? Eu adoro. Mas esse aqui também tá meio estranho, né, Luluca? É, ele tá assim no apimentadinho dele, né? Cookie. 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 Parece que eu já vi cookie no Roblox de ontem, hein? Todo mundo ama cookie, né? Lulu. Oi. Ontem a gente tinha que pular um cookie, né? É, hoje o cookie é do mal. O cookie, cookie, me matou. Mami, o cookie, cookie, me matou. Hum, biscoitinho, né, mami? É, tem uma marca que é cookie, mas é biscoitinho. Boa, B. Boa, B. Usa a técnica do pontinho branco. Vou tentando. Ah, Isabela morreu. Tadinha. Boa sorte, mami. Você foi na vida louca? Fui. E passou? Passei. Vem. Ah, também vou na vida louca. Vem. Eu tô aí na farinha de trigo. Chega, ótimo. Consegui, tô te alcançando. Derrubaram farinha isso aqui? É farinha de trigo. Mami, aqui já é o fim. Como assim? Eu já tô vendo o fim. Vem, a gente vai pro fim. Mas tem gente... Tem cinco fases. Não pode ser, tem gente na fase 13. Ué, mas olha aqui, mami. Deixa eu ver, louca. Olha aqui, mami. Ah, não, vai por aqui, ó. Mas tá trancada. Eu quero fugir daqui. Eu também, mas tem um carro e tem câmera ali em cima, né? É um holofote. É uma câmera. Vamos fugir daqui então, porque o chefe vai fazer a gente virar um donut de humano. E eu não vou gostar disso. Nem eu. Eu tô indo por uns caminhos aqui, tá, mami? Mas é labirinto? É. Olha. Presa na tubulação. É. Tá me dando falta de ar já. Eu tô vendo uns caminhos aqui. Eu tô indo por uns caminhos. Tá aqui? Eu acho que tá suspeito aqui, hein? Tá suspeito. Tá fechado? Fechado. Aqui, por aqui, por aqui. Não, Gi. Aqui tá meio suspeito, hein, mami? Achei! Eba! Vem, vem, vem. Aí volta, tá na entrada. Vem, Gi. Não, não tá na entrada, não. Nossa, a gente tá em um lugar meio enferrujado com... Tóxico. Não, mas é pra eu por brincadeira. Maluca, você vai ver o plano enferrujado? Mas, mami, a gente tá no tóxico. Você tá indo no vida louca? Tô indo na vida louca. Foi. Não, mami, se você me empurrou... Me desculpa. Eu tava do lado do chelicante e você me empurrou, eu matei o bracinho. Mas o meu corpo pegou o chelicante. Eba! Eu ia falar, tipo rei para a morte. Mas eu nasci aqui. Então vamos aqui, Maluca? Então desculpa. Tudo bem, tudo bom. Se eu te burrar vai ser porque você me derrubou. Olha, eu preferia ver aqueles doces que estavam lá fora do que essas tubulações escuras. É. Aqui não dá um pouco de nojo? É. Isso aqui é um slime, assim. E, gente, vocês querem que a gente faça parkour no Minecraft? Tem, Luluca. A gente pode construir no nosso próprio mundo. Chegamos nos docinhos de volta, mami. Ah, que bom. Donut? Donut. Mas... Cadê o donut gigante, monstro? É melhor a gente escapar logo daqui, mami. Com certeza. Eu não quero comer Donald e o monstro. Ele vai nos forçar a comer? Sei lá o que esse monstro faz. Tô indo. Posso ir? Pode ir. Ah, não é você. É a Giovana. Eu tô nos pirulitinhos, mami. Eu tô numa fase aqui, ó, que tem uns pirulitinhos... Ah, você tá aqui já? Uns pirulitinhos de várias cores super bonitos, né, mami? Nossa, bem colorido, né? É, né? Vou te esperar um pouquinho aqui. Pra você chegar no pirulitinho vermelhinho. Pronto. Vem, mami. Tô indo. Tô rápida. Vem, Gi. Vem, meninas. Pera aí. Estamos no bolo gostoso. Bolito, ela me deixou colatito. Mas aqui tem câmera. Vamos fugir. Acho que é o alofote, viu? Ah, vamos fazer aqui a câmera. Vai, né? Bolo. Tô com medo desse bolo. Morri. Morreu? Eu escutei o seu... Agita com você. Eba. Eu tô aqui, mami. Tem que pular nas caixitas de bolo. Mas o que faz aqui? Ah, não é por aqui. Ai, que burri. Cada zero pra... Você já passou desses bolos fatiados? Já, eu tô... É nessa fase aqui que eu tô, né? Nessa próxima que é a sua. Tem umas... Eu não sei como que é o nome disso. Pera aí que eu vou chegar. É umas tortinhas, assim, parecem... Nossa, tem um nome isso. Eu esqueci. É uma... Uma coisinha, assim, pequenininha. Não é por aí, não. É pelo outro lado. Tá. Ah, isso aqui parece umas tortinhas. Empada. Ah, parece empada. Parece. Uma empadinha? Parece. Ah, mami. Aqui é uma esteira que cai donut do céu tóxico. Deixa eu ver se tem um... Olha ali, o donut te mostrou. Olha lá, Luluca. Ixi, caiu outro donut na minha cabeça. Deve ter um tempo certo, né? Você chegou. Consegui, mami. Você pode me esperar? Eu posso. Né? Se eu te espero. Vai, só voazinha. Não sou teu máximo, não. Passei, Luluca. Passei, mami. É, depois de algumas boas tentativas. É, uns dois minutinhos depois, né, mami? Bora lá, então, pro fininho. Luca. Oi. Tô com medo dele. Ih, não fica com medo, não. Ai, Gi, não me empurrou. Ai, Gi, me empurrou sem querer. Eu vou te esperar aqui. A Gi foi lá, bum. Ela foi querer andar e eu parei no meio do fininho pra ver onde você tava e ela me empurrou sem querer. Eu vou te esperar aqui, ó, pra gente entrar junto. Cadê ela? Ela entrou. Vamos entrar, então? Bora. Um, dois, três e... Vai. Vai. Ai. Chega lá. Eu não entrei. Entrou. Cadê? Não entrei, não. Não é aqui? Não, vai. Não, pega a gente o põe. Olha aqui. Onde vocês estão? Ele não me engoliu. Eu não volto. Não consigo voltar. Vai de novo. Ué, gente. Bugou. Mas, ó, onde é que você foi? Eu só encostei. Ai. Ah, consegui. Oi. A gente tá dentro do donut, então? Isso. O donut monstro nos engoliu? Nossa. Não é possível. Ah, ele comeu. Um cookie. Um Doritos. Esse tá bonito, hein? Um pedação de bolo. Um donut. O filhote dele, ele engoliu. Um pacote inteiro de Doritos. E um pirulito com o pauzinho também. Nossa. Nossa, tá gordinho, então, hein? Então, não consigo subir. É. Um pouquinho chato. Pronto. Oi? Checkpoint. 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 Tá mordido. Não quero, não. Foi ele que mordeu tudo. Não fui eu. Eu juro. Ai, mamãe. Gente, eu gosto tanto de cookie. E olha aqui, a gente não morreu tanto, né? Nossa, tá descendo uns palitos de pirulito aí, ó. Engoliu. Agora tá fazendo... Passa aí. Já? Já. Agora tá fazendo mal na barriga dele, né? Checkpoint. Consegui passar. Parabéns, hein? Obrigada. Vou ver aqui as cores. É a verde. Não é... Não é de escolher. Não? Não é de escolher. É por vida ou morte. Não é a verde. É a rosa. Tá. E agora? Então, a rosa. Aqui é a azul. Azul. E deve ser a verde, né? Não é. Então, vou tentar a rosa. Tá. É rosa. Tá bom. É rosa, azul, rosa. Então, bora lá. Ih, estamos na parte do totôzinho. Não é, né? Só que será que não é chocolate derretido, não? Que ele comeu? Não, não, mamis. É a parte do totôzinho dele. É a parte do intestino. Vai, vamos falar. Ixi, Lu. É aqueles que eu tenho dificuldade, né? Que escorrega. Não. Eu já tinha chegado no fim. Sério? Mas eu morri. Cheguei. Cheguei no fim. Cheguei, né? Ai, ele soltou um punzito e eu saí. Mami, sabe quando eu tinha bugado? Então, era a pior que era pra mim. Ah, é verdade. Olha, você já tinha passado de tela, hein? É, mas não tinha como. Passou aqui o carro. Ai, mamis. Pega um cheque logo. Passa mais um pouquinho o cheque. Aqui, ó. Não, mas aqui é complicated, mami. Ah, vamos ver. Não pode... Ah, tá. Tem que subir. Nossa, se você chegou, eu passei. Tá. Não passa. Olha, tem um atalho. Aonde? Pelo cantinho. Você quer tentar? Vou tentar. Não acredito. Vai? Só vai? Só vai. Roubei, gente. Atalho no jogo. Agora o cu. Oi, mami. Mas você passou, né, Lu? Pra mostrar como é o certo. É, gente. Eu mostrei como que é o certo morrendo várias vezes. Sim, morri. Mas a mamãe tem dificuldade. Sim, ela tem. Então, ela passou com o roubo. Sim, ela passou com o roubo. Agora é cookie de novo. Cookie, cookie. Nossa, não pode falar isso. Derrubou ela um sorvete de chocolate, mano. Ai, que desperdício, Luluca. Olha, é inteiro. Uma casquinha e tudo. Podia dar pra eu tomar e ele derrubar tudo. Mas acho que tem creme junto, né? Como assim? Parece que é um sorvete com creme e chocolate. Porque ele tá misturado. Então ele deve... Esse creme não deve ser creme. Ele deve ser pasta de amendoim com xixi. Ai, mas a gente já saiu do donut monstro. Ué, mas você não sabe. O chefe foi contaminado pelo donut monstro. Vem me achar. Ah, na verdade o chefe ficou louco, né? Nossa, você tá no escuridão. Eu tô escondidinha. Oi? Aqui, achei. Então vamos subir aqui as escalas. Estou vendo a plataforma azul. Vamos sair do escuro. Acho que a gente tá fugindo. A gente tá num helicóptero. Vamos pegar a lua, helicóptero. Vem, vem, entra. Entra, entra. Entra aí. Cadê você, Lula? Eu tô aqui, Lula. Fugimos, olha ali. Lula, lula, lula. Oi. Olha o helicóptero aqui. Bora fazer o... Bora. O que eu tô fazendo? Lula. Lula. Lula, lula, lula. Oi. Fugimos. Tem como dirigir o helicóptero? Olha onde eu tô agora. Cadê tu? Cadê tu, baby? Cadê tu? Meu Deus. Nossa, você tá nas alturas mesmo, hein? Que tal a gente encerrar o vídeo nas alturas? Bora lá. Olha aqui, vem com o tapete. Gente, aqui nas alturas, não sei como chama isso que a mãe tá, mas eu aqui com meu tapete mágico, que vou encerrando o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscrevam. Ativem as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.